Mais uma vez, venho oferecer meu coração, pra que venhas a habitar. Sei meu Senhor, divina não sou, de receber-te dentro de um amor, um amor maior que toda imperfeição, que se faz vivo no partir do pão. Maravilhado estou nesta cumprima. Doce, hóspede da alma, resta-me te adorar. Adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Adorar, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Já não sou mais eu quem vivo, mas tu que vives em mim. Adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar. Adorar divino esposo, adorar divino esposo, adorar. Adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar. Adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar divino esposo, adorar divino esposo, adorar divino esposo. e a todas as outras que estão nesse nosso ebook, você tem duas opções. A primeira é você adquiri-lo isoladamente. Com este ebook, você terá acesso a várias músicas de adoração e poderá levar consigo nas adorações onde você for. Além disso, poderá ensaiar em sua casa sem que esteja necessariamente nessas aulas conosco. A segunda opção é você se tornando membro do nosso canal. Dessa maneira, você tem acesso não somente a este ebook, mas desde os nossos primeiros ebooks até os ebooks futuros. Todos os nossos ebooks estarão em nossa área de amigos. Essas duas opções vão estar aqui na descrição e você pode escolher qual vai ser melhor para você. Agora eu vou mostrá-los a música parte por parte. Vamos lá! Meus amigos, os acordes que nós usaremos para tocar esta música serão estes. Meus amigos, o dedilhado e o ritmo para tocarmos esta música, todos vocês já conhecem. Como de costume, se quiserem, podem tocar a música toda no dedilhado ou, sem não conseguirem tocá-la no dedilhado, podem tocá-la toda no ritmo, porque dará na mesma. Vou mostrar-vos primeiro o dedilhado, depois eu mostro o ritmo. Quanto a essa variação de quando tocar com o dedilhado ou quando tocar com o ritmo, também fica a critério de vocês. O dedilhado fica assim. Nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar juntos, e indicador. Mais uma vez. Polegar, indicador, médio e anelar juntos, e indicador. Vou fazer devagar para que vocês consigam fazer comigo. O dedilhado fica assim. É isso aí. Agora o ritmo fica assim. Nós tocamos uma para baixo, mais uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, e uma para cima. Mais uma para baixo, mais uma para baixo, baixo e cima. mais uma para baixo, e uma para baixo, e um papo metros. Isso aí! Meus amigos, se vocês estão gostando de nossas aulas, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar os sinhos das notificações para que assim o YouTube os avise quando lançarmos vídeo aqui no canal, já que estamos fazendo isso com uma frequência muito grande para vocês. Não esqueçam também de adquirirem o nosso ebook, seja de uma forma ou de outra, porque dessa maneira você terá acesso consigo a todas as músicas e poderá estudar sem que esteja necessariamente aqui nessas aulas conosco. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu leio e os respondo. Então é isso galera, tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!